Mas Gravataí, que é a cidade que a gente mora, é a única cidade que não é feriado. Você pegou a bolinha verde, amor. A mãe deita no sofá há dois minutos, a cria vem por cima. Em Big Hot. Parece ser bom, hein? Que delícia de mingar, mamãe. Que delícia, mamãezinha. Grudou, Chacol, Chacol, que grudou. Come da tua, isso, muito bem. Muito delícia. Calma, mamãe. Ai, desculpa. Tô rápido. Muito bem. As ovelhas brancas estão comendo e o cavalo marrom está correndo. O trator azul vem a toda velocidade. E o ônibus vermelho, passei pela cidade. Baby. Agora sim, bom dia. Bruno tá ali com os cachorros. Eu estou aqui com a minha pituquinha, passeando, aproveitando esse solzinho da manhã. Hoje é feriado aqui em Porto Alegre região, né? Mas Gravataí, que é a cidade que a gente mora, é a única cidade que não é feriado. Pobre, não tem um dia de paz. Então, logo o Bruno vai trabalhar. E eu estou indo com ele para o escritório alguns dias. Auxiliarem algumas coisas lá da empresa. Então, às vezes, pela manhã, a Cecília fica com a Cris, que é a nossa secretária, né? A nossa auxiliar de casa. E aí a Cecília fica com ela e eu vou para o escritório. Então, hoje é um dia que eu vou para o escritório com o Bruno só pela manhã. Que é bem rapidinho, assim, tipo, das nove e meia até meio dia, sabe? Ainda mais hoje que é feriado, a gente vai um pouco mais tarde. Olha lá. Concentradíssimo, vendo mil coisas no celular. Vou gravar vlog para vocês, porque faz dias que eu não gravo, né? Em janeiro eu gravei só um vlog. Eu quero gravar mais. Então, quero ver se eu volto aqui para o YouTube com mais conteúdo para vocês. E vou gravar o meu dia. Espero que vocês gostem de acompanhar. Passei protetor, mas não passei make ainda. Esqueci o óculos. Oi, meu culacha. Tchau. Hoje estava dormindo uma soneca. E essa barriga? E essa barriga, grande? Ai, você tomou dedeira? Hein? Quem estava dormindo? A mãe chegou do escritório, almoçou. Opa! O porro derrubou a mamadeira. E você estava dormindo um sonecão? Estava dormindo um sonecão, princesa. Vamos dar oi para o sol. Nossa, tudo suada, filha. Eis que o ar está ligado. Está um livrinho. Está. Ai, vamos ler, minha vida. Vamos ler. Vamos dar oi para o sol? Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Oi, sol. Nossa, hoje está um dia lindo. Um calor, um calor, um calor. Vamos desligar aqui. Não está 28 graus, tá, gente? É porque esse controle é louco. Estava no 25, eu acho, né, filha? Olha o que a mãe tem para você. Aonde que nós vamos? Aonde que nós vamos? Que você vai com essa roupa? Na piscina! Vamos na natação. Hoje é sexta, dia de natação, natação, natação. Você está muito, princesa? Ai, que linda, mãe. Eu estou, princesa, com a roupa da Minnie. A mãe não está de roupa da Minnie, ó. Você derrubou tudo, mãe. Vai juntar? Ela ficou um pouquinho grande aqui na alça, né, filha? Um pouquinho, mas a mãe junta. A mãe dá um apertinho aqui, ó. O que que tu quer, mulher? Não tem, ó. A mãe não é da Minnie. Olha que bonita a Minnie das da Césia aqui na barriga, mãe. Ai, que bonita. Você pegou a bolinha verde, amor. A mãe não tem, ó. Ai gente, voltamos da aula de natação, tava bem calor lá dentro, já chegamos, tá muito calor, dá até uns 30 e todos os graus, só dá pra ficar no ar condicionado, não tem jeito. Eu ia com a Cecília na pracinha, mas eu passei de carro na pracinha, tá sol, 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 sol rachando o coco, então não tem jeito. Peguei aqui um pote de morango e tô aqui sentada com ela na brinquedoteca, tamanho da perna pesou, pra gente brincar um pouquinho aqui, né filha? Aprendi o cabelinho dela, olha só, fiz um monte de xuxinha, hein amor? Um monte de xuxinha na minha princesa, que tá muito calor, não é pra tirar. Olha, a mãe tem xuxinha também, ó, a mãe tem xuxinha, deixa aí no seu cabelo. Ai, fala em xuxinha, ela coloca a mão e arranca, ó lá. Galota, vai me casar com a pranja agora, só com a pranja, solta amor. E aí, olha o que ela pega, ela pega os nossos fotolivros, ó, pra ficar vendo as fotos. Quem que é aqui? É o nosso fotolivro de casamento, de pedido de casamento, né, de noivado. O papai e a mamãe, é o papaizinho e a mamãe. A mãe não tem um segundo de sossego, não tem, não tem, não tem um segundo de sossego. A mãe deita no sofá há dois minutos, a cria vem por cima. Hein, minha criazinha, hein amor? Ai, filha leca. Ela adora se olhar, gente, filha de quem será? É filha de quem essa guria? Ué, ai, 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 venha, solta aqui, vem cá, me dá um opa, dá um opa na mãe. Ai. Venha. Opa, lê lê. Vamos ler as minhas primeiras sem palavras. Vamos ver aqui no quarto. Como é que chama esse? Trem, um trenzinho, filha. Livros, blocos, tapete, janela, o cão, o coelho, o polvo, o sanduíche, outro trenzinho. Ai, as coisas da praia, filha. Como é que chamam as coisas da praia? Coqueiro, boia, castelo de areia, baldinho, prancha, barquinho. Esse chama guarda-sol. E as coisas do banheiro? Como é que chamam as coisas do banheiro? A Cê se toma banho aonde? Na banheira. O cigarrão nem toma, eu tomo no silveiro. Sabonete, perfume, escova. Ai, é dança esse covo dente com a escova. Escovas de dente. Pia, vaso, papel higiênico, espelho. Tudo isso dentro do banheiro. E as coisas do quintal? Como é que chamam? Regador, flor, árvore, carrinho de mão, balde, pá. Qual dessas atividades você mais gosta de fazer, filha? Plantar, plantar, cortar a grama, regar as flores. Esse é couve-flor. Olha a couve-flor aqui em cima. Fantasma? Ô, fantasma. Cucu-lucu! Carinho no Mano. O Mano adora ter o carinho. Faz carinho nele. Ai, Mano, que carinhoso que você é, Maninho. Ó, o Mano, coitado, matou o polvo dele. Abriu o cérebro do polvo, filha. Você acredita que o Mano fez isso, Maninho? O Mano fez isso, Mano. O Maninho fez isso. Bilu, bilu, bilu. Bilu, bilu, meu velho. O meu velho. O meu velho. É, esse é do Mano. Ui, 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 tá sujo? Tá sujo do Mano. Uhum. Olha. Coitado. Esse é do Mano. Faz carinho no Mano. Faz carinho? Carinho. Gente, eu tô aqui preparando um lanchinho pra mim. A Cecília tá comendo um pãozinho também. Ela já jantou e quis pão aí. Eu dei pãozinho. Eu tô dando esse suco aqui, ó, pela primeira vez pra Cecília. Ele é 100% suco e não tem adição de açúcares e nem conservantes. Então, tô dando esse daqui de maçã e pêssego pra Cecília experimentar. Porque ela só toma água, né? Ela não toma nenhum tipo de suco. E aí eu dei esse daqui pra experimentar. Eu já dei de laranja, ela não gostou. Eu já dei de uva e ela não gostou. Vamos dar tchau pro sol, filha? Tchau. Dá tchau pro sol. Tchau, sol. Boa noite. Eu vou dormir agora. Vamos dormir? Opa, não. Aí ficou na tua frente. Ó. Dá tchau pro sol. Ó, peraí. Ó, a mamãe vai fechar tudo. Se quer o mamar, né? A mãe vai dar. Ai, mamãezinho. Vem, tá? Opa, aqui. Prontinho. Cecília na cama. E geralmente eu tomo banho e dou banho nela junto. Aliás, eu dou banho nela e tomo banho junto. Mas hoje, especificamente, eu não quis tomar banho junto. Por quê? Porque eu quero tomar o meu banho. Lavar o meu cabelo, relaxar, ficar de boa, sabe? Tomar meu banho no meu tempo. Então, vou ligar o ar do quarto que tá um calor. Cadê o controle? Jesus. Ali. Então, ó, eu fecho só um pouco da janela pra não ver lá de fora, né? E agora eu vou tomar um banho, relaxar, vou ligar a babá eletrônica, né? Pra ver a minha pequenininha. Inclusive, recebi lá no Instagram uma pergunta. Tami, você não tem medo de deixar a Cecília sozinha no quarto com a porta fechada? Eu ligo a babá, né, gente? Ela é vigiada o tempo inteiro. Ali, ó. Quer ver? Deixa eu vir aqui na sombra. Tá vendo ela? Tá de ponto cabeça, mas dá pra ver, né? Ó, ela ali, ó, com as perninhas abertas, tomando uma madeira lá no berço. Então, eu deixo a babá aonde eu estou. Isso aqui é portátil. Então, eu vou tomar banho. Eu vou deixar a babá aqui no banheiro comigo, ó. E vou tomar meu banho agora. Relaxar, ficar de boas. Enquanto eu fico de olho na minha pitoquinha. Claro que eu não deixo ela sozinha, trancada dentro do quarto, né, gente? Não, graças a Deus. A tecnologia nos ajuda com a babá eletrônica. E olha só, gente. O que eu pedi pra jantar? O Bruno não tá em casa. Na sexta-feira ele joga paddle. Então, ele tá lá com os meninos jogando paddle. E aí, eu fico em casa e pedi um big hot. Parece ser bom, hein? Um hot grandão. Vou ver se eu vou cortar no meio, que tá muito grande. Pra eu começar... Eu vou me babar toda. Tentar cortar no meio, mas parece que tá bem gostoso. T Mano doodo no meio, como é o melhor. E aí, eu vou passar o Natal na . E aí, eu devo entrar. E aí, eu vou passar o Natal no meio, mas parece que tá mais alto. tô own com est센... E aí, eu vou passar o Natal no meio. Obrigado.